Bom dia! Nossa aula prática. Chegou o dia, não tem jeito. Vamos ter que fazer uma aula de educação física prática por aqui. Então, eu queria primeiro dar boas-vindas a vocês e dizer que, na medida do possível, a gente vai tentar levar também esse estilo de aula para vocês. Pessoal, é o seguinte, como vocês estão em casa, não estão na escola e não dispõem desse material, colchonete, um conezinho, vocês vão ter que dar uma improvisada em casa. Talvez vocês tenham a bola em casa, mas esses dois materiais não tem. Então, o que é que eu sugiro a vocês? Vocês vão pegar um frasco de refrigerante, depois de usado, pode encher de areia, pintar, para se transformar num cone. E, às vezes, também a gente vai precisar ir para o chão. E, provavelmente, vocês não tenham colchonete em casa, vocês podem estar usando uma toalha velha ou nova. E, já fica a critério de vocês, porque, às vezes, a gente vai precisar ir para o chão. E, aí, para não se sujar, outra coisa, eu costumo falar muito sobre a questão da roupa, da prática de educação física. Roupa específica, nada de jeans, nada de tecido que não seja impermeável, ou seja, que retenha o suor e, aí, pode prejudicar vocês. Vocês têm que procurar uma roupa específica para a prática. Esse vídeo vai ficar gravado. Você não precisa fazer a prática no momento que ele for postado. Você pode tirar o melhor momento para você, para você estar fazendo a sua prática. Entendeu? Então, é o seguinte. Essa primeira aula, a gente vai falar de um dos pilares da base de qualquer atividade física, que é a questão do alongamento e do aquecimento. Nunca deve-se fazer uma atividade antes de alongar o corpo ou ir aquecer, preparar o corpo. Então, eu vou estar passando para vocês, relembrando para vocês, o básico do alongamento e do aquecimento. Vocês podem estar fazendo isso em casa para fazerem as atividades de vocês, que vocês estão fazendo nesse período. Não estão tendo aula de educação física, muitos estão acompanhando o pai e a mãe em uma caminhada, estão andando de bicicleta, estão... Então, não esqueçam de alongar e aquecer. Ok? Vou fazer o alongamento e o aquecimento. Lembrando que o aquecimento é sempre específico para a modalidade que você for fazer. Mas, como a gente não está, nesse momento, fazendo, eu vou fazer um aquecimento geral, uma oxigenrenação, preparar a questão pulmonar e acelerar um pouco os batimentos cardíacos. Ok? Então, pronto. Vamos lá. Sempre movimentos suaves, nada muito brusco. Vamos iniciar do pescoço para os membros inferiores. Então, você vai pegar aqui, ó, a sua cabeça, puxa um pouquinho, cinco respirações. Outro lado. Vamos fazer esse tipo, o músculo que dá sustentação ao pescoço, o trapézio. Jogando para trás os ombros, você pode jogar. Vamos parar o ombro, você vai subir, pegar no seu cotovelo e puxar um pouco. Nada brusco. Tudo sempre muito suave. Respira. Três. Dois. Um. Baixou. O outro. Puxou. Suave. Trabalhar essa musculatura aqui do dorso, você vai subir um braço seu e você vai escorregar o outro para a sua lateral e descer. Olha para a mão. Olha para a mão. Respirou. Voltou. Suave. O outro, você sobe. Desceu. Olha para a mão. Respirou. Esse Vamos fazer um trabalho para a coluna O que é que você vai fazer? Como se tivesse uma pessoa ali chamando lá atrás Você vai fazer isso aqui Um Dois Solta no braço Três Quatro Beleza? Aqui, quadril Quadril, articulação, solta Faz esse movimento Você vai fazer esse movimento giratório Um Dois Três Do outro lado Quatro Cinco Seis Membros inferiores, agora a parte de baixo Você vai pegar no seu pé Detalhe, é no pé No pé Colocou a mão à frente Procure um ponto Um ponto fixo à sua frente E olhe para ele Assim Você vai ter equilíbrio No pé Poste no pé Caso você tenha dificuldade Em permanecer Em equilíbrio Você pode usar a parede Você vai pegar no seu pé Puxou E olhe para frente E Desceu Você está aqui de frente Você vai dar um passo à frente Colocou a mão esquerda Sobre a perna direita Bico do pé Para cima E pegue nele Respirou Respirou O outro Respirou Respirou Aí Alongamos Agora a gente vai fazer um aquecimento Como esse vídeo vai ser para os meninos Do primeiro e do segundo ano E eles não tem muita coordenação motora Essa primeira parte vai ser para eles Essa aqui Saltitano Esquerda Direita Esquerda Direita Para eles Agora para frente e para trás Saltitano Abrindo e fechando Para frente e para trás Saltitano Essa aqui para os meninos maiores Terceiro e quarto ano Já tem uma boa coordenação Pode fazer o polichinelo Junto com os agachamentos Simples Sentou Subiu Sentou Subiu Pessoal Esse É um alongamento Um aquecimento bem básico Acordou o corpo Respiração Então aumentou Você Você precisou De um pouco mais De oxigênio Seus batimentos Aceleraram Subiram um pouco Então você Os músculos Estão Também já Prontos Então Para qualquer atividade Sempre faça Um aquecimento E um alongamento E aí Esse é o básico E aí você pode Ir melhorando Procurar Ampliar mais As formas De você Aquecer E alongar Ok Essa foi Nossa primeira aula Prática Aquecimento E alongamento Ou alongamento E aquecimento Para que vocês Tenham noção Que sempre antes Das atividades físicas Vocês vão precisar Fazer Esse trabalho Ok Ok Até a próxima Prática E aí Prática E aí Prática